Eu acho necessário, uma partida dessa, com a comp que a 583 estava, não tem porque às vezes enrolar a partida mais 20 minutos. E só faria, tipo, baixar a moral da equipe da 583, eles levariam um cara mais pancada, perderiam cada vez mais jogadores, aces por aí, eles iam ficar cada vez mais cabisbaixos, é melhor acabar logo, vamos parar, vamos reformular, vamos conversar o que foi que errou, e aí aplica-se na segunda partida. É isso, então os piques e bans da segunda partida já na tela pra vocês, rapidamente. Zed, Jarvan e Caçadinho banidos pela NTZ, interessante, a NTZ baniu o Caçadinho do lado azul. A 583 termina com Oriana, Rengar e Maokai. Alistar, first pick, dessa vez do lado da NTZ, lógico, do lado azul. 583 agora tem a escolha de mais dois piques, bacana, não estão deixando, lógico, o Jarvan do reset e o Zed do shadow. Exatamente, foram bans padrão agora, que exatamente a mesma coisa que a NTZ, no primeiro jogo, repetiu, com exceção que agora entrou o Caçadinho por ali. Zed e Jarvan mantém-se banidos, como o Tichinha falou, e tiraram Rengar, tiraram Maokai e a mesma Oriana também, que foi retirada no jogo passado, Tichinha. Young foi first pick direto, precisa listar. Desta vez ele vai tirar aquela redução de dano em área de 20%, ele vai ter que reduzir só pra ele em 70%. Ele vai tentar continuar sendo aquele paredão, pouca coisa. Pouca coisa, é muito baixo. Vai continuar sendo o paredão da equipe da NTZ, só que agora ele vai tentar levar todo o apelidano, fazer a interceptação, e a 583 agora também pega um campeão que foi da NTZ no jogo passado. É isso aí, Tristaninha ali. E a Elise que o reset pensou muito em pegar essa Elise na partida passada e acabou trocando para ali sim. Bom, Joko e Tokers ali. Eu gosto muito do estilo de jogo do Tokers, principalmente de Jari. Eu não queria comparar, mas eu vejo muito Tokers parecido com o Tim. A questão de como ele subiu, de como ele cresceu e como ele vem melhorando. O Tim era muito criticado, mas foi melhorando e cresceu e hoje é considerado um dos melhores midlaners do país. Então, ele vem fazendo ótimas partidas. Mas a NTZ vai deixar o midlaner ali por último, pega Kha'Zix para o Joko novamente e Lucian dessa vez. Mas vamos ver o time dos papéis. Raphs falou, vou jogar com a Tristana. O Micão ganhou, foi bem? Vai que, né? E aí o Micão falou, agora eu vou jogar de Lúcio e vou mostrar que o Lúcio também é bom. Pois é, exatamente. Os Zalikers se inverteram. Será que é a mão do Micão que vai fazer ele ficar bom? Ou será que dessa vez o Raphs vai conseguir dar o troco com essa Tristana? Vamos acabar vendo aí ao longo da partida, como você falou. O Joko também repete o seu campeão. Temos ali na jungle o Kha'Zix. Então vai tentar mais uma vez ativar os seus resets por ali. Fazer aquela perseguição em cima da equipe da 58ers. Vai contando com a proteção toda que esse Lúcio pode conferir para a equipe da NTZ. E do outro lado, a gente vê agora ali, tanto o Raphs quanto o Shadow mostrando alguns campeões para a gente. Olha, ele está ali. E o Morgana são dois campeões muito fortes também. Tem uma ofensividade, uma defensividade muito boa para o Alia Morgana. Ela consegue fazer esse papel duplo. E olha, isso é de feita de última hora, tia. Será que ele vai manter? Vamos ver. O Shadow vai esperar. Está aí. Está aí, pronto. Agora sim. O Twisted Fate ficou, mas a Karma acabou sendo escolhida ali no último segundo. Então essa Karma deve ser suporte. Karma top, eu não acredito hoje. A meta no top hoje é de algum campeão, principalmente com dano AP e sustain. E a Karma, também ela tem dano AP, mas tem o sustain de um Volkai, de um All-Star, de um Swain. Dessas coisas que estão sendo utilizadas no top. E a NTZ agora tem 35 segundinhos para os seus últimos dois picks, suporte e mid laner. Ou top e mid laner. Se esse Alistar for o suporte junto com o Lucian. Interessante. A Karma tem muito Polk, porém não tem sustain. Vamos ver se a NTZ vai escolher por alguma coisa que tenha sustain no bot com Polk. No caso, uma Nami, algo assim para o Jokster, né? Uma Sona, por exemplo. Meio fora, mas pode ser. Então vamos esperar 5 segundinhos. Mundo para o top, interessante. E o Mikão vai fazer a escolha. Olha, é a sua. Zerath, mundo. E é isso. Alistar vai ser suporte. Mundo top. Zerath mid para o Tokers. Exatamente. O mundo funciona muito bem nessa composição que você acabou de falar. Composições de double AP, AP no mid, AP no top, o mundo é rei. Justamente devido ao quê? O mundo tem uma recuperação de vida muito forte. A partir do nível 6, então, que ele tem ultimate, nem se fala. Então, o que acontece? Depois que o AP vai dar aquele burst damage, a vida do mundo não vai ser finalizada? Não. Acabou. O mundo vai ter o tempo inteiro para ele recuperar e ir para cima do adversário. Então é assim que o mundo vai ter que funcionar. Ele vai ficar fazendo aquela troca de dano, vai recuperando vida. O AP vai gastar tudo que estiver em cima dele. Se ele morrer, ok. Se não morrer, amigo, o mundo não vai ter mais dano contínuo para receber. E aí é a hora que ele brilha, que ele vai para cima, que ele usa o ultimate, recupera tudo de novo e parte para cima daquelas penalizações. Porém, sobrava ainda o pique da top lane. E exatamente devido a esse pique de mundo, eles podem forçar um pique AD e acabar com essa vantagem natural que ele pode ter. Vamos esperar então. Renekton ali pode ser a escolha do Sky Bart. Riven, bacana. Riven, então. Veremos a Riven no top. Se não me engano, é a primeira vez que vemos Riven na Brasil Game League. Sim. Posso estar enganado, mas creio que não. Riven com flash de centiara. Ainda Sky Bart vai para acabar com o mundo com a Riven ali. Shadow com Twisted Fate, flash e fantasma. Nada de diferente, nada de anormal. Hafs com barreira, Mikão com curar. A mesma coisa ali que eles utilizaram na partida passada, invertido, né? Acabou sendo curar para o Lucien, barreira para a Tristana e é isso. Não, desculpa, era barreira para o Mikão e curar para o Hafs e eles acabaram invertendo. Exaustão no alistar do Jockster e o Mitch vai de incendiar também. Não tem exaustão no time da Fifty Haters. Exatamente, não tem exaustão na equipe da Fifty Haters. Eles podem mudar em 10 segundos ainda. O Sky Bart, ele vem justamente para acabar com a linha do mundo. Ele não quer deixar que o Young se torne um peso para a equipe da Fifty Haters posteriormente. Então ele vai tentar fazer esse jogo super agressivo para cima desse mundo. O Young, que é um jogador muito experiente já. Eu costumo acompanhar ele há muito tempo, juntamente com o Tokers, como você falou há pouco tempo atrás. Mudou para teleporte, desculpa te cortar. Pronto, ótimo. Mudou para teleporte então. Então corta um pouco dessa agressividade também que essa Riven poderia ter nessa top lane. Porém, ainda continua sendo muito agressiva. É justamente aquele ponto que a gente comentou. O mundo é muito bom contra campeões AP, porque ele vai receber todo aquele burst damage. Se ele não morrer, ele faz o retorno. Contra uma Riven, que tem um dano contínuo, ele pode acabar sofrendo bastante. É, o interessante é assim, a escolha do incendiar é muito importante contra o mundo. Você precisa ter algo para cortar a cura do mundo. Porém, o Myth foi de incendiar, né? Creio que o SkyBat estava pensando em incendiar, porque o Myth iria de exaustão. Que é o que está sendo comum, o suporte de utilidade, exaustão. Sim, claro. Então ele iria de incendiar, porque o time, alguém precisa ter um incendiar. Um incendiar na F-Chaders, você tem que ter. Tem o Alistar, tem cura, tem o mundo e tudo mais. Tem o Lucian, que vai ter roubo de vida. Então você precisa ter algo para cortar isso. Do outro lado, como o Myth escolheu, na verdade, o SkyBat falou, beleza. Então eu vou de teleporte, eu tenho que ter o teleporte para acompanhar o mundo. Às vezes em uma disputa de dragão, destruir uma torre do bot, essas coisas. Então eles precisam um acompanhar o outro. O importante, o SkyBat tem como parar o teleporte do mundo. O mundo não tem como parar o teleporte do SkyBat. Verdade. Então isso é importante. Um, o SkyBat pode cortar o teleporte do Yang na top lane e depois ir embora. Por mais do ano que ele receba, nada vai parar ele de fazer essa teleportação em cima de onde a sua equipe estiver precisando. Então ele deve ter pensado bem, como você falou, o Lucian falou, não, dá para segurar ele. E depois eu ia embora, mesmo que eu não ganhe essa troca constante na top lane. Ele vai conseguir fazer uma agressão muito boa. É o campeão que consegue dar bastante dano, tem stun, tem o escudo. E como você falou, de um lado vai ter a cura, que é o sustain do mundo. A Riven acaba não tendo o sustain de recuperação de vida, mas tem esse escudo monstruoso que ele consegue aplicar e evitar que o dano seja causado em cima de si. É isso. Então, você que chegou agora, não perca mais tempo. Entre no nosso Facebook, facebook.com.brasilgameleague. Lá você vai acompanhar todas as notícias relacionadas aos times da Brasil Game League, terça, quarta e quinta. Toda terça, quarta e quinta, às seis da tarde. Lembrando, as semanas que tem essa super semana, começa às cinco, né? Como semana passada foi, começou às cinco na terça-feira. Hoje começa às cinco também. E semana que vem vai começar às cinco também, na quinta-feira. Então, Brasil Game League, está aí na tela para vocês. Entre lá no facebook.com.brasilgameleague e acompanhe tudo. Fica cuidando de tudo. Temos também no nosso Twitter, no arroba BGL Oficial. É só você seguir, que o arroba BGL Oficial faz atualizações a cada minuto, a cada segundo lá. Fala tudo. Tudo, tudo. Ah, eu estou na rua, não posso. Fica com o Twitter aberto, se você conseguir, é claro. Fica com o Twitter aberto, que vai ter ali atualizações. Ah, ganhou a Teamfight, ganhou aquilo. Não só do League of Legends também, dos FPS e tudo mais que acontecem aqui na Brasil Game League. E você pode mandar com a hashtag BGL no facebook, sua sugestão, sua pergunta, sua dica, sua mensagem, qualquer coisa. Uma foto de como você está assistindo a Brasil Game League de hoje. Manda lá então. E para quem você está torcendo, né? Será que vai dar LTC 2x0? Vai dar 581x1? E aí? Pois é, você pode fazer parte da transmissão, assim como fizeram na transmissão passada, a gente respondeu a pergunta aqui. Você pode ter sua pergunta selecionada e demonstrada aqui, ó. Aqui, como tinha que fazer, não? Passar a mão na BGL aqui, ó. Tá aí. E garantir a interação com a gente aqui na transmissão. E vocês acabaram de ver o banner ali da X5 Mega Arena. Por quê? Os quatro finalistas de cada modalidade vão para a grande final na XMA. O maior evento de esportes da América Latina. vai contar com a presença dos melhores jogadores do Brasil. E olha, eu acho que, cara, se você não for, você vai ficar triste. Sério, vai ser um dos maiores eventos que você pode ver em sua vida. Como tinha falado, os maiores jogadores, os maiores jogos, os maiores equipes. Esquece todo mundo lá esperando vocês de braços abertos para essa confraternização do esporte. Porque é isso que a X5 Mega Arena é. É muito mais do que um campeonato. Você sentar lá e ver um jogo. Não. É uma interação. Tem coisa para você comprar, seja periférico, seja uma camisa, um boné. Tirar uma foto com o seu ídolo. Sim, sim. Com o caster, com o jogador. Vai ter uma área só para isso, a Vila do Esportes. Que você vai estar lá interagindo, circulando. Então, vá lá. Garante seu ingresso. Passaporte para os quatro dias. Ou o ingresso individual. Mas, claro, você não vai querer perder nenhum só segundo do evento. Então, cola todos por lá. É isso aí. Compre os quatro dias que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode confiar. Bom, vamos entrar na partida. Começou com pause, para variar. Interessante, o Mikão mudou no último segundo. Agora que eu vi. Ele foi de purificar. Nossa, olha isso. É verdade. O Mikão foi de purificar. Não. Tem uma Riven, uma Elise, um Twisted Fate e uma Karma. Então, tem quatro campeões ali que conseguem dar bastante controle de grupo para cima do Mikão. Então, o Mikão foi de purificar. O grande perigo, o grande tchan que pode pesar para o Mikão, é que ele vai... Ele piora um pouco a troca dele no 2x2. Você tem o purificar, você acaba perdendo essa habilidade como curar ou a barreira. Algo que vai te dar um pouco mais vida. Querido não, a barreira te dá um pouco mais vida, né? Curar ainda dá uma habilidade. Então, lógico. Você vai tirar um controle de grupo? Vai. Mas você não vai ter esse escudo ou essa vida que, no caso, o Hafs vai ter nessa troca. Então, vai ter que tomar muito cuidado nesse 2x2 aí. Exatamente. Você falou tudo, Tchinha. O Hafs vai ter um pouco mais de dano e vai ter também como resistência. Não é um pouco mais de dano. Porque ele vai ter mais tempo para garantir a sua pré-vivência. Afinal de contas, ele vai ter o sustento daquela cura por ali. Então, está confiando bastante o Mikão que o Joxer vai garantir aquela cura constante com o Alistar. Mas por mais que o Michi não tenha uma cura do outro lado, ele tem escudo com a Karma. Que custa pouca mana, volta em pouco tempo, tem um cooldown razoável. E quando ele utiliza o seu mantra ali, o seu ultimate, ele consegue dar escudo em área. Então, ele consegue segurar os dois por ali, fazer um bom avanço. E, além de tudo, esse escudo ainda aumenta a velocidade de movimento de quem recebe. Então, realmente, a equipe da 58ers tem essa diferença por aí de ter um escudo, enquanto do outro lado tem uma cura. Só que a cura é o momento que vai garantir esse sustento do Mikão. Do outro lado, o escudo vai aumentar a velocidade. É só, o jogo já começa com a pergunta, Tchinha. Tá aí o Thomas 0407, enquanto a NTZ vai invadindo. Gosto da 58ers pelo fato de ela ter perdido tudo no início e ainda continuar com a line-up. Vocês acham que isso é uma chave para a vitória? Olha, já vou até responder. Os dois times estão invadindo, mas eu acho que sim. É lógico. Um time que tá perdendo tudo, 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 às vezes a mudança vem pro bem. Porém, uma line-up muito boa, como no caso da 58ers, que acabou perdendo os campeonatos no começo. Mais do que normal. É um projeto, né? O time da 58ers, os coreanos, eles vieram, o Reset e o Shadow, lógico. Com as chances de tentar ir pro Mundial. Como esse ano, eles já vieram mais tarde isso. O campeonato já tava rolando quando esses coreanos chegaram. Então, eles vão disputar pro ano que vem. Então, é aquele projeto pro ano que vem. Eles tão ganhando experiência, eles tão reconhecendo o cenário competitivo brasileiro. E lógico, é um time aí pra chegar com tudo ano que vem. Com certeza, Tchinha. Você falou tudo, a experiência é a palavra certa. Eles tão aí garantindo aí o conhecimento do cenário, se entrosando. Chegaram um pouquinho depois. Então, a meta é ano que vem. A meta é de fazer uma investida pra 2015. E garantir aí esses resultados cada vez mais positivos. Até agora, a 58ers conseguiu apresentar bons jogos. Teve uma retomada interessante. Como a própria mensagem disse. No início, acabou perdendo, tendo desempenho, de certa forma, ruins. Porém, agora, eles conseguem emplacar bons jogos. Se destacarem mais uma vez no cenário. Dessa vez, eles acabaram perdendo o jogo pra equipe de NTZ. Só que permanecem ali, acreditando que dá pra garantir pelo menos um empate. Tchinha. E olha, a 58ers já começa roubando um buff. É, vamos ver se o Joko acabou... Acaba se... Acaba sabendo de sabe. Ele sabe. O Joko sabe, a gente pode ver, que já rolou uns pings. Vai ajudar ali no Jokster. Rolou uma inversão por parte das duas equipes. Quem começou foi a NTZ. Já deixando o Mikão e Jokster no top. E... Olha lá, o Vermelho vai sendo roubado. E agora, Raph e Simit acabaram acompanhando. Vermelho sendo feito tranquilamente pelo Joko e pelo Jokster. E depois pode rolar até um early gank. Porém, o Raph já colocou uma sentinela ali no top, sabiamente. Na botlane, a gente vê o Sky Bart indo pra cima do Yang. Usando toda... Nossa senhora! Usando todas as habilidades. Mas levou muito dano do mundo. Tem que ficar esperto. Pois é, o mundo bate bastante também. Quando não é com o Cutelo... Agora, acabei me... Não me passando, deixa eu só ver. É com o Masoquismo ali, que aumenta aquele dano extra, né? Ele recebe um dano de agora 40 de ataque. Nossa, é muita coisa. Então, ele consegue devolver bastante esse dano do Sky Bart. Em relação a ele. Tá conseguindo fazer uma boa troca de início. Não tá se deixando abater. Porém, entre os AD carries, olha só. 15 a 2, Tichinha. 15 a 2 de farm. Nesse momento, o Arumicão. Em relação ao Raphs. Deixou um pouco atrasado ali o jogo do AD carry da equipe da 58ers. Vai tentando frisar o máximo daquela lane. Olha só, o mid recebendo bastante dano. Acaba conseguindo pokear ali com a chama interior. E é só o bot lane. O dive pra cima do Young. Errou o casulo. Reset foi atordoado. Sky Bart foi sendo focado. O flash. Nossa. Ele conseguiu sair do range da torre. E a torre acabou bastando as crias da Elise. First blood pra 58ers. Fica com a Elise do Reset. Outra postura do time da 58ers. E conseguem a primeira kill do jogo. Voltam muito, muito bem. Conseguiram um dive muito bem planejado ali. Reset se aproximou pela jungle. Fez a sincronia junto com o Sky Bart. Não deu chances para o Young. Ele acabou sendo abatido por ali. Neutralizado. Na bot lane. Não neutralizado no sentido do League of Legends. De ter abates ali pra ser neutralizado. Mas acabou sendo morto. E olha a aproximação do Joxer. Pra cima do Hafs. Mais uma vez com muita pressão. Dessa vez por ali a ligação vai encaixar. E o stun vai acabar sendo concretizado. Ele acabou conseguindo fazer o recuo. Vai utilizando as suas poções. E a Tristana vai tentando pouco a pouco por ali. Voltar ao farm em relação ao Mikão. Até agora 27 a 12. A vantagem no DQDNTZ. É bastante razoável em relação ao Hafs. Fora isso. As outras lanes. Xixinha estão até relativamente equilibradas. A diferença de 6 de farm. Entre os top laners. Que no caso estão no bot nesse momento. E entre os AP. Os mid laners. Temos 31 a 26. Maior vantagem de fato. E olha só. O Jox inicia com o flash. Pra cima do mid. Acaba não acertando o Spurgeon logo em sequência. Ele acaba desperdiçando alguns dos seus pocos por ali. O Mikão não consegue encaixar todo o ano que precisava. Acabou ali meio que errando suas skillshots. E desperdiçou uma chance muito boa da equipe da NTZ. E o principal. O Joxster ficou sem o flash. Foi bom. Até pro time da 58ers. Como você disse. O Mikão não conseguiu acertar suas skillshots. Suas habilidades. Que são muito importantes no Lucian. E vai perdendo a troca. O Raps recebe o escudo. Nada bom. Agora. Quem sabe disso é o reset. Sabe que o Joxster. Nossa. Vai ser dive. Vai ser dive. O Joxster não tem flash. Vai tomando muito dano. Muito perigoso esse dive por parte do time da NTZ. É por isso que todo mundo acabou recuando. Preferiram por não mergulhar ali na torre. E sai em safe. Enquanto isso. Resete pelo jeito que é acampar o Yang. Tá lá. Tá com a casinha. Minha casa, minha vida pro reset. Tá com a casa do nome dele na botlane. Se aproxima do Yang. Acerta o casulo. Porém tá com pouco tempo ainda. Conseguiu sair sem maiores problemas. O top lane da equipe da NTZ vai se afastando. E falando em se afastar. Também voltando pra base o Mikão e o Joxster. Enquanto que na midlane o dano vai sendo trocado entre os jogadores por ali. E o reset não vai voltar pra casa por enquanto não. Não vai deixando. Chegou o gank do Joko pro Shadow. Já do recebeu lentidão. Muito dano. Tokers mais o Joko usa o flash. E garante a kill no sabor de medo. Muito, muito bem. Um a um. Ótimo gank. Os dois junglers conseguindo ganks e kills. Exatamente. Bom começo pro Joko. E bom começo também pro reset. Foram fundamentais até o momento nessa partida. A aproximação sensacional do Kha'Zix. Conseguiu isolar por ali o Twisted Fate do Shadow. Ele tentou ainda sair. Ele gastou o flash e gastou também o fantasma. Olha só. Tirou as duas magias do midlane da Fifty Hades. Enquanto que o Tokers do outro lado tem as duas. Então foi uma aproximação perfeita do Joko. Ele conseguiu a eliminação. E ainda tirou a magia de um locador importantíssimo. O Xixinha foi um gank literalmente perfeito. É, e o Joko pode aproveitar disso. Sabe o tempo que falta pra voltar ali o flash e o fantasma do Shadow. E pode aproveitar de muitos ganks. Bom, Sky Bart passa. Deixa uma sentinela ali naquele mato triplo. Reset tava no meio. Já vai em direção a bot lane. Tem uma sentinela. Então o reset vai ser visto aqui, ó. Com a detector ele vai acabar destruindo. Difícil pro reset dar o dive. O vermelho acabou de nascer, né. Já que a Fifty Hades roubou. Eles tem o time. E é isso. Vai roubar novamente o vermelho. Porém, porém, o alistado do Jokster tá por ali. Junto com o Tokers. Só que não. Só que eles não vão contestar o vermelho. Foram só destruir sentinelas. Mikão aí trocando com o Hapis. O flash. O Yang foi obrigado a usar o seu flash também. Tomou bastante dano. Mas o ultimate quase morreu. Ainda usa o ultimate. Fica parado debaixo. Vai chegar o ult também do Zeroth. O reset vai cair. Vai tomando muito dano. Nossa! Como do Jokster? Não foi nada bom. O Sky Bart agora vai sendo focado. O Yang tem que tomar cuidado. Sky Bart sai. É ótimo. O casulo do reset. Mais a lentidão. E o atordoar do Zeroth salva. E o Joko fica com aqui o 2x1. 2x1. Para a equipe do NTZ. Uma ótima rotação agora. O time inteiro desceu para aquela bot lane. Fez uma ótima perseguição em cima do Sky Bart. Conseguiu aquela eliminação. O reset ainda saiu com pouquíssima vida. Tentou ao máximo encaixar o seu casulo. Ajudar os seus companheiros. Só que não foi o suficiente. Destinha. E sabendo disso. O destino agora é utilizado. O Shadow já coloca o medo ali em cima da equipe do NTZ. Que mesmo sabendo que poderia ter chance de fazer aquele dragão. Resolve deixar ele para trás. Não quis se arriscar. A vantagem do jogo conquistada pelo NTZ. É muito pequena. Mas mesmo assim. Eles não querem deixar que a equipe da 5th Shaders. Se anime na partida. Eles sabem que eles precisam tomar esse rumo. Não deixar que a 5th Shaders se aproxime cada vez mais. E olha. De novo. O Mikão faz um trabalho exemplar com o seu The Carry. 75 a 45. 30 de farm de diferença. Ele vai anulando o jogo do Hafs. E isso é muito bom. Porque a gente sabe que com o passar do tempo. A Tistana vai ficando mais forte. E esse momento agora. Do início de jogo que o Mikão precisa aproveitar. Para ganhar a troca. Ele tenta ir para cima. Só que o Mid já se aproxima por ali. E faz. Obriga. O Mikão a fazer a evasiva. O Mikão ele foi até. Ele foi sábio. Ele prestou bastante atenção no posicionamento do Hafs. Porque o Mid estava por perto. Se ele usa a perseguição implacável. Para ir para cima do Hafs mesmo. Ele ia ganhar a troca. Porém. Ia chegar o Mid. E aí. Poderia complicar ainda mais. A vida do Mikão. A The Carry ali da INTZ. Que não está acertando muito as suas habilidades. Suas skill shots. Mas mesmo assim. Como você disse. Continua com um fire muito bom. Reset. Parou de gankar o bot. Deixa só o Sky Bart empurrando. 65 de farm para o Sky Bart. Conta 35. Para o Yang. E olha os itens do Sky Bart. Duas lâminas do Doran. Três espadas longas. Então. Vai colecionando espadas ali. Sky Bart. Top player do time da 58. Exatamente. O Hafs agora vai ali recebendo aquele poke. Vai tentando fazer o troca de dano. O time do Sky Bart vem chegando com a onda de Minions. Interessante por ali. Porém. Ele não vai fazer a investida contra a torre da equipe da INTZ. Vai fazer aquele recuo por enquanto. Coloca um acento lá na bot lane. E aqui no top. O Hafs continua tentando se aproximar cada vez mais do farm do Mikão. Continua tentando se igualar ao AD Carry da equipe da INTZ. Porém. Ele não pode se colocar na posição de perigo. Como ele já está de vida por ali. Mais da metade da sua vida já foi consumida. Ele fica um pouco recuado. E olha só. O Reset encontra com o Joko. Parte para cima dele. Olha o dano que ele consegue causar. Enquanto que na top lane a cura é utilizada. O Reset faz a perseguição em cima do Joko. Que usa o seu ultimate para ficar invisível. Vai recebendo bastante dano. Vai acabar caindo. O Reset consegue a eliminação do jungle da equipe da INTZ. E a perseguição agora em cima do Tokers. Porém. Ele consegue se reposicionar. Consegue sair muito bem também o Shadow por ali dos danos. E olha só. Vai para cima do Reset. É mais um. E o Tokers garante a eliminação na mid lane. E no bot. O Yang parte para cima do Sky Bart. Porém. Já consegue se recuperar. E vai garantir sua segurança embaixo da torre. 3x2 em INTZ. Foi uma ótima troca. O Tokers até se posicionou muito bem. O Reset acabou... Ele ia ganhar ali a troca com o Joko. Mas não esperava todo o dano do Tokers. Toda essa chegada. Do time da INTZ. O Shadow também se posicionou muito bem. Não conseguiu acertar a carta que queria para parar o Tokers. 3x2. Pequena vantagem de ouro para o INTZ. E o dragão sendo iniciado pelo Tokers e pelo Jockster. Vai chegar o Kha'Zix pela parede também. E o mundo na bot lane. Enquanto a Fitchy trazendo o recal. A INTZ apusa e vai fazer o primeiro dragão do jogo. De novo. E a INTZ fez o primeiro dragão na primeira passada. E vai fazendo agora. Ficou até pro... Nossa. Chegou na hora errada. O Sky Bart. Não tem mais escape. Vai ser obrigado. Fazer o flash pela parede. É isso que ele faz. Mas foi a barata atrás dele. Vai ter que voltar. O problema agora é esse. Ultimate do Shadow pode cair. E caiu. Vai atordoar o Jocker. Que tá invisível. Mas tá pegando o Cazulo. E o MIT fica com a kill. Vai tancando todo mundo. O combo. Nossa. Levantou os três. Tá dando muito errado pra Fitchy. Chegou o Tokers. O Tokers ainda não tem útil. Mas a primeira kill fica com o Mikão. Pode passar o foco pra cima do Sky Bart. Meu Deus do céu. O Tokers deu uma snipada pra cima do MIT. Só tem o Sky Bart. Vai desviando. Lentidão. E quem fica com a kill é o Mikão. Shaep. Shaep. 6x3. Olha, Tixinha. Será que a Fitchy não preveu que isso ia. acontecer. A NTZ estava totalmente junta por ali. Ok. Tinha atravessado a parede por ali. O Djokovic com um salto. Ficou. Acabou ficando isolado. Mas era óbvio que se aquele destino saísse. A sua equipe ia voltar. E foi justamente o que aconteceu. Acabaram pagando um preço muito, muito caro. E acabaram perdendo a Teamfight. Olha, Tixinha. Outra pergunta na tela aí pra gente. Fitchy 3 tem potencial pra ser campeão da XMA. Ou será a Codivante? Minha opinião. Sincera. Tem potencial pra ser campeão. Todo mundo tem. Todo mundo que tá jogando aqui. Tem um nível de jogo muito grande. Tem jogadores experientes. Eles podem partir pra cima com facilidade. Tem tempo ainda até a XMA. Pra aprimorar esse jogo. É, a gente tem praticamente... A gente tá aí no dia 20 hoje. Então tem mais de um mês até a XMA. Então dá muito tempo sempre das equipes se prepararem. Olha, perseguição agora na bot lane. O SkyBat pra cima do bicão. Não vai ter como ele escapar. Consegue a eliminação. Enquanto que no top é o Raps que é perseguido. O Yang é obrigado a flechar. A aproximação do Reset. Consegue utilizar o Ultimate agora o Yang. Vai recuperando a vida. Vai ficando mais safe por ali. Esperando a aproximação da sua equipe. Ele vai prazer na perseguição com o cutelo negro. O cutelo infectado, na verdade, pra cima do Reset. Vai causando mais dano. Vai se aproximando agora o Jokuser. Olha o Ultimate entrando por ali. Vai ter que ir no mesmo lugar. Vai acabar sendo morto por ali. Aqui o fica para o Yang. Yang. Mas o Raps pega a eliminação logo em sequência. O Jokuser se aproxima agora do Shaddon. Carta dourada pra cima do Jokuser. O salto é utilizado. Salto fugueiro também da Tristana. O Shaddon pra cima do foco. Vai tentar encaixar a carta dourada. É o que ele consegue. Vai ser a passada da equipe da 58ers. No final das contas, uma eliminação pra cada lado. É, e foi bom até pra 58ers porque ficou pro Raps, né? A eliminação em cima do Yang. O Raps tava precisando. Do outro lado, acaba ficando ali pro time da INTZ. A bot lane vai acabar caindo a torre pro SkyBat. Então, não caiu. O Mikão chegou a tempo. SkyBat foi obrigado a recuar. O Spurgo. O SkyBat corre. A mobilidade da Riven também é bem alta. O Mikão tem que tomar cuidado. Ele já perdeu a troca com o X1. Mas a Riven é difícil. Tem brutalizador. E já tem duas lâminas de Douran. Então, tá um pouquinho forte a Riven do SkyBat. Mas tá bem farmada. 100 contra 58. E INTZ devolve a torre do bot. Que quase caiu. Destruindo a primeira torre do meio. Segunda deles na partida. Shadow foi pra bot lane. Empurrar ali. Botar medo no Mikão. Conseguiu. Mas ainda não destruiu a torre. Em resposta disso, INTZ vai pra segunda torre do meio. Exatamente. Destroem agora a primeira torre do meio. Shadow temer a primeira torre do bot. E vão em busca dessa segunda torre da mid lane. Porém, o Meet se apresenta por ali. Também acabou a onda de Minions. Vinha chegando outra mais atrás. Mas eles acabaram por fazer o reposicionamento. Já rola um pingue pra se afastar por ali. Olha o dano que o Mikão causa em cima do SkyBat. Vai dar aquela farmada agora. Sem maiores problemas. A diferença de ouro começa a se aplicar agora em relação ao INTZ. E olha pelo topo ali. Vai recebendo bastante Daniel Raffens. Mas ele consegue se colocar em segurança. Porém, a sua torre pode ser alvejada. E o INTZ pode derrubar toda a primeira linha defensiva da equipe da Fifty Haters. E parece que é isso sim que vai acontecer. A gente tinha quatro jogadores pelo top. E a terceira torre do jogo vai ser concretizada para a INTZ. Bom, ótimas rotações a INTZ. O que fez o primeiro dragão. Consegue três torres rapidamente. Tem que tomar muito cuidado o Mikão. Tá chegando o reset pelo lado, pela parede. Shadow tem ultimate. Tá sendo visto na sentinela. O Mikão pode como deve. E vai receber o dive. Foi atordoado. O Cazulo ainda não chegou. Nossa, vai acabar matando o SkyBat. Agora sim, o Cazulo pegou. O reset tomou muito dano na torre. Vai cair no rapel e fica com a kill em cima dele. Cara, se tem dois te gancando e você consegue uma kill, tá ótimo. Absurdamente ótimo. Conseguiu jogar muito bem por ali o Mikão. Evitou que fosse 1x0. Garantiu 1x1 por ali. E a chegada agora na botlane do Jock. Seru como para cima do reset. Vai se aproximando. Dando tempo para o Jockovic se aproximar. Utiliza o salto. Vai tentar garantir. Mas a eliminação erra por ali. Os espinhos do vazio. Mas a aproximação é fácil. E a kill é confirmada. Enquanto isso, o Rafa da top lane leva a primeira torre do jogo a favor da equipe da 58ers. 3x1 em torres. Enquanto que a primeira linha defensiva da 58ers já foi toda ao chão. Top mid e bot. Só agora a 58ers consegue derrubar a sua primeira torre. Enquanto isso, olha só. O Tokers e o Young já se apresentam pelo mid. Causam mais um pouco de descibo daquela torre. E vão fazendo a limpeza da onda de minions o mais rápido possível. Para tentar mais uma vez fazer pressão em cima da equipe da 58ers. É isso mesmo. Aí eles acabam tentando uma recuada. O dragão vai nascer em 50 segundos. O pessoal tem que se recuperar. Tem que gastar o ouro que tem. Vamos ver. 1.800 na mão do Tokers. 800 ali na mão do Joko. O resto já comprou. Eles recuam. Tokers que já tem o grau para o fone de Atene. E um bastão de terceiramente grande. Então sai da base com bastante dano. A espada do Restruidor na mão do Mikão. E pelo que ele comprou, ele vai com uma faca de estática. Então, desculpa. Vamos ver qual será o item que Mikão irá fazer ali para o seu Lucian. E o Lúcio é muito, muito bem utilizada. Como a gente já viu na partida passada. O Haps indo para o Lúcio. Mitch vai passando. Usa uma lente. Destrói ali a sentinela. Tem que tomar muito cuidado. A 58ers está do lado vermelho. Entre aspas é o lado... Como posso dizer? O lado que tem mais facilidade de fazer o dragão. Porque o berço do dragão ali, o pit dele, está de frente para a jungle vermelha. Então é mais complicado para o time azul pegar. O SkyBat está sozinho. Tem teleporte e flash. Todo combo. Ele pode usar o teleporte agora. Vamos ver o que ele faz. Ele vai para cima do Haps. Vai atordoar. Desculpa, do Mikão. Vai atordoar. Mas não dá tempo. Ele acaba morrendo. 58ers tenta responder. Empurrando o mid. O Yang está no top. Usa o teleporte na parte de trás. A INTZ vai querer lutar. Tenta dar o Clear Wave e o Joko na maneira que pode. O mid usa o escudo. Nossa, o Haps ficou sozinho. Perdeu metade da vida e já gastou o seu pulo. O Yang vai chegando. Vai fazendo a linha de frente. Todo o dano também do Zerf. Cancelou. Ele cancelou o prisionário do mid. Mas foi atordoado. Eeeh, Joxner. Errou o combo. Vai cair no rapel. Resete. Vai tomar lentidão. Enquanto isso, o Haps é sobrevazão. O flash. O flash do Joko. E o Snipe do Tokers. Fica com a kill. 11x6. E INTZ jogando muito. Mais um belíssimo jogo do INTZ. Tixinha, essa torre do mid agora vai ser castigada. Eles devem agora derrubar mais um objetivo. Vai ser a quarta. Será que eles conseguem a aproximação da 58? Isso vai pra cima o Joxner com tudo. Vem a eliminação do Tokers. A torre cai. Enquanto isso, o Sky Bart tenta se aproximar com as asas quebradas. Porém, ele volta pra base rapidamente. Conseguem uma eliminação. E uma torre também. A equipe da INTZ limpam totalmente a mid lane. Tixinha abrem um espaço monstruoso. É a rota mais rápida pra base adversária. E além disso, é a conversão das duas partes da jungle. Com isso, eles ganham um espaço de trânsito. Um espaço de deslocamento muito grande. Colocam sentinelas. Colocam visão no jogo. E também tiram da equipe adversária. Afinal de contas, olha só agora o Sky Bart dizendo o pego. Vai evaporar, Tixinha. Não deu tempo de nada. Vai cometer erros primários da 58. Acabaram por ali perdendo essa mid lane. E agora, nesse dragão, acabaram perdendo mais um membro. A diferença da equipe da INTZ vai subindo astronomicamente. É, tentou roubar. Tentou no desespero ali. Atrapalhar o time da INTZ no dragão. Não conseguiu. 13x6. Uma vantagem muito boa. De novo, o time da 58ers vai perdendo lutas atrás de lutas. Dessa vez, tem uma Tristana. Tem uma Riven. Tem um Twisted Fate, que daqui a pouco também fica muito mais forte. Então, ainda tem mais chances. Tem mais chances do que na partida passada. Mas mesmo assim, o jogo vai se desenhando para o que estava se desenhando na partida passada. E a INTZ vai dominando. Aos poucos, pegando o objetivo. Conquistando espaço no mapa. Andando pela jungle, limpando sentinelas e colocando sentinelas. Então, ganhando visão. Pegando o time da 58ers fora de posição. E agora, pelo que parece, o foco da INTZ é controlar o dragão. Desculpa, Barão. Exatamente. Vai chegando naquele ponto que o Barão vai sendo o grande foco da partida. Ele vai sendo o buff mais importante do jogo. Ele é o buff mais importante do jogo. A equipe da INTZ sabe disso. Vai colocando essas sentinelas. A gente sabe que o posicionamento é algo primordial no League of Legends. E agora a equipe da 58ers leva mais uma torre a seu favor. É a terceira deles no jogo. Mas eles podem perder uma para ser devido a essa consequência. A Riven no bot continua empurrando. Eles vão fazer aquele rush de quem consegue levar mais rápido. Porém, é uma Riven contra cinco jogadores no top. Essa torre vai cair muito rápido. E eles não vão parar. A INTZ sabe que está com uma menos a equipe da 58ers. Eles vão em busca da torre de inibidor. Aqui dentro da base o Raphs e o Shadow vão fazendo a defesa. Porém, agora... Olha para esse dano. Meu Deus do céu. Raphs evapora no meio da teamfight. O reset e o próximo foco. Vai ter que cair no mesmo lugar. Vai se aproximando dele por ali. O Dioco não consegue a eliminação. Agora sim. Mais uma. Agora o Skabat chega com tudo com o teleporte. Consegue neutralizar para o Diakovich. Duas kills. Uma até o momento. E a equipe da INTZ continua por ali, Tixinha. O combo. Muito controle de grupo acima do Alistar que acaba morrendo. O Skabat vai morrer para o Mikão. Enquanto isso, o Yang fica com a kill no reset. Sobra somente o Shadow. Que não tem nada para fazer. A torre do top vai acabar caindo. O inibidor do top vai acabar caindo. Na verdade, nasceu o Mitty agora. Tem que destruir rapidamente. Vamos ver o Raphs também chegando. Junto com o Shadow. Vai cair. O pulo. Nossa, o Shadow caiu e foi para as sombras. O Mikão vai tentando kaitar. Foi explodido. Mas o flash e a kill é um double kill para o Mikão. A the carry do time da INTZ que vai destruindo o inibidor. Shadow, meu filho, caiu e sumiu. Meu Deus do céu, Tixinha. O que foi isso? O Shadow virou uma sombra. Literalmente isso. Ali dentro da sua base. E na hora que ele apareceu, ele sumiu. Na mesma hora que a jogada do Tokars e do Mikão. Soberam sincronizar muito bem as habilidades. E garantiram mais duas eliminações. Isso é um double kill para o Mikão. Jogou muito bem. 7, 2, 4. 5, 0, 9. O Tokars estão jogando muito bem. Estão muito fortes. A equipe da INTZ mais uma vez vai marchando para a vitória. Tixinha de maneira convincente. De maneira planejada. Focaram em objetivos globais. Até o momento são seis torres conquistadas. Um inibidor destruído. Aquele barão totalmente cercado. E como eu falei, com a destruição da torre do mid. As duas torres do mid. A transição da jungle ficou muito mais fácil. E olha só o quanto de visão que eles já conseguiram colocar. Depois que eles conseguiram levar aquela torre. É isso aí. Bem visto, Chef. Tem muita sentinela. O mapa está inteiro azul ali. Por parte do time da INTZ. Surrender de novo. É isso aí. Surrender mais uma vez. Com 22 minutos. Olha lá o segundo Surrender. Da Brasil Game League. A 50 Enters com 10 mil de ouro atrás. Desiste da partida. Com 22 minutos. Ué. GG. INTZ 2x0. INTZ recebe 3 pontos.